Eu fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro na Parada do Orgulho Vim, inclusive, num camarote aqui do lado E aí, eu cheguei pra gravar com a Ludmilla e com a Bruna Tentei por várias vezes falar com a própria assessoria do trio Que era de uma marca de cerveja, não sei se posso falar, enfim Pode, pode Da Amistel E aí, eu tentei por várias vezes E eles, assim, numa estupidez com a nossa equipe Com a equipe do SBT, com os fotógrafos, com outras Muita imprensa que tava lá E eles começaram a dizer, vocês têm que sair daqui da corda Mano, olha que ideia, velho Todos ficaram lá atrás do trio E eles queriam que a gente passasse pra trás com todos os equipamentos que nós estávamos Pra ficar naquela multidão que tava empurrando Cara, nós somos profissionais da imprensa que estavam lá pra cobrir o evento E que vai divulgar pros próximos, né? Inclusive, credenciados pra poder gravar E fomos destratados pela assessoria da Amistel Então, o que acontece? Naquele momento, eu falei Gente, eu só quero falar com as meninas E todo mundo que tá aqui só quer falar com as meninas É só isso que a gente quer As meninas não sabem nada do que tava acontecendo, claro Mas, assim, é tão simples São duas mulheres do movimento E que vocês vão trazer pra falar com a gente É muito bonito trazer a marca Uma marca linda de cerveja E que vai pros próximos, né? Uma festa gigantesca, maravilhosa Vamos trazer, vamos colocar a marca Porque a gente abraça a comunidade É mentira Aí chega lá, não tem um acesso Não tem voz Não tem voz E não respeita Como é que você dá voz? E não respeita os profissionais da imprensa É mentira o que eles fizeram O que eles estão fazendo Não adianta trazer um trio elétrico Com uma marca gigantesca Sabe? E não ter esse respeito pela gente A segurança Queria me agredir lá dentro Caraca, velho Eu fiquei impressionada com aquilo Eu falei, gente A gruta que me agrede E vocês estão loucas Que doideira É muito complicado você entender Sabe? É o Pink Money, né? Que é interessante pras marcas Olha